Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar Acredita, mas tá criando também Cinco dias litigam, tá flau de coisas que creem Que é completo, é bom tolar o trafoto e a passar o Tem direito de vende, então deixa sempre focar Acredita, mas tá criando também Se eu pedi pra seguir, me tá esquecendo sobre Andar pra filha, o buchigava, eu chintava, contava do nada, digo, se eu te prefiro Meu amigo bota em um caminho só, é só ponto de dedo, eu sigo Uma onda na estrada, enquanto minha salva é boa Ah, tem que ir junto, maneira de não juntar Maneira de não fazer com existir minha maneira O cara fica com pergunta Digo, esmagoa com sua lã, que chega preocupão Uma desculpão, minha interessa, um sorriso só que mestre É bom time para brincar É bom time para brincar Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço, a beira-mar Eu, você, nós dois, aqui, nesse terraço, à beira-mar Já que eu aconchevo a mais um pouco Talvez foi sorte na sua coxinha em vez de outro E quando pensa, não se para Me siga dentro do programa, é mara, foi o tempo da para Por fim, só gostaria de tempo, mas tem que trazer o som Foi prefeito para mim, que é um erro sem coração Será que eu consigo mostrar o que é que pode fazer? Será que tem umas coisas de bom que devem saber? Valor, puta, Deus, sou de voz de apoio Não prende equilíbrio, mas primeiro tem que cair Todo mundo junta a moda, um enfrenta aquele que vem Se um dia me empolhe, será que tu tá entendendo? Será que eu compreendendo a minha maneira de pensar? Palmar em óculos, só na lua de dar a boca até lembra Dos dois, quinta conta, será que tu tá concorda? Que as linhas, segredos, não ouviram e se sobra Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço, a beira mar Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço, a beira mar O sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Por real? Você tende de ir embora A tarde cai Um cor e se desfaz Escureceu Ah, por e pará, Leo O sol caiu no mar O sol caiu no mar O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, eu, você, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu